Meu amigo, o Maestro Andrés, o meu pai é o Maestro, as minhas lindas, o coral canto livre. É muito legal ver vocês aqui na frente cantando. Deus abençoe vocês e o meu desejo é que um dia vocês cantem um outro coral, o coral da eternidade. Nós vamos para lá, combinados? Vocês querem falar bom dia povo de Deus? Vão falar? Bom dia povo de Deus! Bom dia povo de Deus! Estou feliz da vida de estar aqui, Valdir. Ontem à noite, o professor Eli, já vi aqui também o doutor Wilson Rossi, comentei com o pastor Narciso que o meu ancião veio aqui para mim, se eu estava aqui mesmo. Bem-vindo, amado. Prazer. Ontem à noite, um dos grandes feitos de Deus, a liberdade. Deus nos deu o direito de escolher. E nós podemos escolher o que quisermos. Deus nunca deixa de nos amar, mesmo quando nós viramos as costas para Ele. Alguém tuitou essa frase ontem? E eu cheguei no hotel, olhei e ele estava lá. E assinado embaixo, na roupa, pastoristina. Eu sei que aqui na instituição, nós somos motivados a usarmos a Bíblia. Eu fiquei feliz que ontem eu falei isso. E o professor era assim, pastor, meu amigo querido, a quem eu recebi há uns dois, três anos, né? Não fala 27. E vejam o que deu, né? Uma bênção, né? Deus seja louvado pelo seu ministério, pelo seu trabalho. Obrigado também aos demais colegas que estão aqui, aos que estão por aí. Alguns que já me mandaram mensagens, os jovens. É bom demais estar aqui. Me mandaram um beijo para todo o pessoal que nos acompanha pela internet. Eu sei que há uma outra igreja, talvez até maior do que essa aqui, que está nos acompanhando agora. Algumas pessoas da minha família, alguns amigos. E se você quer que alguém assista ao programa, faça uma mensagem. Ok? Então, nós somos desencorajados a ficar tweetando aqui na igreja, ok? Essa é uma ideia boa. Mas hoje, nós vamos abrir uma exceção de 30 segundos. Você, se puder, se não agora, depois, tweet a seguinte frase. O Deus que criou tem também o poder de recriar. Agora, você pode escrever, depois disso daí, quem é que falou essa frase hoje. Porque essa frase já foi falada um milhão de vezes antes. Mas hoje, quem está falando da frase é Arroba Pastor Estina. E quando você coloca isso, as pessoas começam a seguir. E como todas as manhãs eu mando uma mensagem, um resumo da escola sabatina, às vezes, durante o dia, boto uma mensagem de inspiração também, as pessoas começam a seguir as coisas espirituais. No mundo em que muita gente está interessada em seguir coisas que não prestam, você pode quebrar essa corrente e transmitir coisas boas. Então, em algum momento, essa é a frase para ser tweetada hoje. Se você descobrir uma outra mais bonita que esta, você pode mandar para seus amigos. Pegue a Bíblia, então, por favor. A Palavra de Deus. Estão com ela aí? Deixa eu ver. Aí, amém. Você que está acompanhando pela internet, pode pegar a Bíblia, mas se quiser acessar também a Bíblia online, no computador, você pode assistir. Hoje, o tema é a criação. E eu prometi ontem à noite, que eu não falaria nada sobre evolucionismo. Ponto. Fala sobre criação. Na Bíblia, o primeiro verso, Gênesis, é o começo, capítulo 1, verso 1. Começa assim a Bíblia. Começa assim a revelação. Há muitos livros onde os homens falam de Deus. Eu mesmo já escrevi alguns, e neles eu falo de Deus. Mas só existe um livro onde Deus fala dos homens. É a Bíblia. Não tem outro. Esse é o livro. E aqui a Palavra diz assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, que eu não posso explicar para você quando é, não consigo. Quem entende de princípio é Deus, porque Ele é antes do princípio. Em algum princípio, Deus. O que é que Deus fez? Uma coisa que Ele sabe fazer. Criou. O que é que Ele criou? Os céus e a terra. O Gênesis 1, e também um trechinho do 2, mais especificamente o 1, Deus aqui explica sobre a criação. Cada dia, Deus foi falando e as coisas foram aparecendo. É o poder da Palavra de Deus. A Palavra de Deus também está aqui no livro. Esse livro tem poder. E eu sou testemunha disso. Quando vou visitar uma pessoa, quando encontro uma pessoa que está em aflição, eu não levo para ler um romance. Eu levo a Bíblia. E eu abro a Palavra numa das promessas de Deus. E eu sei que a Palavra de Deus tem poder. Há alguns anos, num dos hospitais de São Paulo, e eu contei isso na minha igreja, no Nascimento em São Paulo, na quarta-feira que passou, eu li Isaías para uma mãe que estava aflita com um ferido de três anos que estava morrendo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Deus passa conosco. E às vezes, Ele nos cura. Ele nos salva. Ele nos perdoa. E Deus curou e salvou o Tiago. Quinze dias depois, o menino que estava morrendo, estava andando no corredor da igreja. É a Palavra de Deus. É o poder da Palavra de Deus. Deus, e queridos, e queridas, amados. O poder está aqui, na Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor é tão poderosa que Deus falou, e tudo apareceu. E a cada dia que Deus foi criando, cada dia que foi acontecendo, o primeiro dia, que naquele princípio não se chamava domingo, quando Deus terminou, Ele viu que a luz era boa. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. E Deus foi criando. No segundo dia, Deus viu tudo o que havia feito no segundo dia, e disse, é bom. E no terceiro dia, e no quarto dia, e no quinto dia, é bom. Tudo é bom. Porque tudo o que Deus faz é bom. Mas depois da metade do sexto dia, depois de ter criado os animais, e outras coisas mais, Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem. Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem a sua imagem. Diz aqui a Palavra de Deus. Criou, pois, Deus, criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O texto começa dizendo assim, criou o homem, o ser humano. A imagem de Deus, Deus criou a sua imagem. E o verso termina dizendo assim, homem e mulher os criou. Dá a impressão, que a imagem de Deus plena, completa, é quando existem duas pessoas. Um homem e uma mulher. Essa é a impressão que dá aqui. Quando a gente olha do ponto de vista psicológico, a gente descobre o seguinte, o homem, ele tem alguns sentimentos, ele não tem outros, que a mulher tem. A mulher tem alguns sentimentos, e ela não tem outros, que o homem tem. E aí você junta um homem e uma mulher, e você percebe que todos os sentimentos de Deus, estão representados, em um homem e uma mulher. Por isso que, quando Moisés escreveu isso aqui, ele disse assim, foi criado a imagem de Deus, homem e mulher. Quando Deus terminou de criar o homem, diferentemente, do que ele dizia, a cada um dos dias, Deus não disse, é bom. Incrível. Sabe o que Deus disse? É muito bom. Bom é pouco. Bom é para outras coisas. Um cachorrinho, por exemplo. Como a Lolita. Uma cabelinha que eu ganhei esses dias. Adorável. Adorável. Um gatinho, para quem gosta. Um peixinho. Um pássaro. Um sabiá laranjeira. Um canário. Isso tudo é bom. Mas o ser humano, do ponto de vista de Deus, não é bom apenas. É muito bom. Vou ensinar uma coisa para você aqui. Para vocês que estão chegando agora na juventude, não vou ensinar isso. Porque vocês já aprenderam isso. Nós que já temos uns cinquentinhos, precisamos aprender de novo. O mundo quer que a gente seja de um jeito. A mídia nos ensina que tem que ser assim o assado. As grandes empresas fazem com que compremos coisas das quais nós nem precisamos muito. Nós somos bombardeados e tentamos ser aquilo que os outros querem que a gente seja. Vamos parar com isso. Porque nós já somos o melhor que existe. Lá em casa, os meus filhos, a minha esposa, dizem que eu tenho excesso de autoestima. E eu tenho muito, tenho autoestima demais. E eu sou feliz por isso. E sabe por que eu tenho tudo isso? Porque Deus falou que eu sou muito bom. E eu não discuto com Deus. Deus falou que você é muito bom. Muito boa. Não discuta com Deus. Você é bom ou boa? Do jeito que você é. E do jeito que Deus fez você. Tanto que quando Ele foi criando as coisas, Ele foi dizendo, Essa orquídea aqui, aqui, é linda. É bom. Mas quando Ele criou o Adão e a Eva, Ele não falou é bom. Ele falou, é muito bom. Do ponto de vista de Deus, você é muito bom. E o que Deus fala, vale muito mais do que o que eu penso. Vale muito mais do que o que você pensa. Do que eu escrevo. Do que eu digo. Deus disse que eu sou muito bom. Louvado seja Deus. Deus disse que você é muito bom. Louvado seja Deus. Repete aqui comigo agora. Vou falar para você repetir. Deus disse que eu sou muito bom. Você formulei a dica muito boa, ok? Louvado seja Deus. A frase é esta. Deus disse que eu sou muito louvado. Deus falou e eu acredito e eu sigo nessa direção. Deus falou que vai me levar para a eternidade. E eu sigo nessa direção. Cheguei na minha igreja e disse, Gente, eu estou indo para a eternidade. Quem quiser ir, fique perto de mim. Falei isso numa outra igreja. Num passado não muito distante. Uma irmã franziu a testa, Deu uma mexida na boca e pensou consigo mesma. Esse pastor é muito prepotente. Um ano depois, Estava com ela e o esposo, A minha esposa estávamos comendo um pastel de palmito, Com um caldo de cana, Porque lá em São Paulo isso é tradição, Na Bahia é outra coisa, Salvador é outra coisa, Belém é outra coisa, E assim vai. E ela disse, Pastor, tem que lhe confessar uma coisa. Fala-me sim. Tem que lhe pedir desculpa. Mas do que? Lembra que o senhor chegou na nossa igreja E no primeiro sermão o senhor falou que estava indo para a eternidade E quem quisesse ir para ficar perto do senhor? Claro que eu lembro. Ela disse, Pois é, eu achei o senhor muito prepotente. Vagoso. Às vezes a gente é tudo isso e um pouco mais. Falei ontem que eu sou um pecador. E eu sou tão dependente da graça de Deus Como qualquer outro pecador. Ela disse, Só que um ano depois, Depois de ficar perto do senhor um ano, Eu descobri que o senhor está indo para a eternidade mesmo. E é bom demais ficar perto do senhor. E gente, Vou repetir aqui. Se um cristão, Pastor da igreja adventista do sétimo dia, Líder da igreja, Não tem convicção de que está indo para a eternidade, Ele está no lugar errado. Fazendo a coisa errada. E se você, Como membro dessa comunidade, Não tem convicção de que está indo para a eternidade, Está errado. E não é Deus que está errado. É você. Nós estamos indo para a eternidade. O povo de Deus diz o quê? Amém. Louvado seja Deus. Porque do ponto de vista de Deus, Como criaturas de Deus, Como filhos e filhas de Deus, Nós somos muito bons. Amém. Quando eu fizer assim, Você tem que falar um amém, Que o povo que está acompanhando lá, Perceba que você está vivo, não é? Ok? Estamos indo para a eternidade. Do ponto de vista de Deus, Nós somos muito bons. Amém. Glória a Deus. O que é que Deus fez quando nos criou? Deus assinou em nós. A assinatura de Deus lá no jardim. Foi essa. É muito bom. O inimigo veio e Pichou a assinatura de Deus. Estragou a criação de Deus, Porque o homem, O ser humano, É a coroa dessa criação. É aquilo de mais bonito, De melhor, De mais importante que Deus fez naquela semana. O inimigo ficou muito aborrecido e falou, Vou pichar. Nada contra os pichadores, Mas vou pichar. E pichou. Estragou. Existiu um artista plástico, Conhecido, Não somente no Brasil, Mas fora do Brasil também, Mário Gruber. E ele fez uma obra de arte, Que está na estação Cé, Do metrô de São Paulo. É uma paisagem grande, Onde tem homens, Com arma de fogo na mão, Onde tem gente trabalhando, Retratando a grande cidade, Porque tem tudo isso lá. Por aqui também tem. Uma das que cuidam da zeladoria do metrô, Chegou lá e viu que no canto direito baixo, Tinha uma coisa diferente da pintura. Arrumou um desses removedores, Que removem até pensamento, E apagou. E apagou a sinatura do autor. Ele ficou muito aborrecido, Mas aí foi lá e assinou de novo, Só que assinou numa placa, E ia fixar numa placa. Esses dias que eu passei lá, Também arrancaram a placa. O inimigo apareceu, É São Paulo. O inimigo apareceu lá no jardim, Pichou a assinatura de Deus, Que era, É muito bom. O inimigo escreveu, Não é tão bom. O homem comeu do fruto da árvore, Do conhecimento do bem e do mal, E teve que passar por um processo, De degeneração. Desde aquele dia, Adentrou esse planeta aqui, Uma lei chamada de entropia, Uma lei de decrepitude dos corpos, É só deixar qualquer corpo sozinho, Ele vai entrar em decomposição. E se você não acredita nisso, Feche a sua casa e viaje por uns três anos. Quando você voltar, Você vai descobrir que ela quase caiu. Se não caiu, Qualquer corpo que ficar sozinho, Ele entra em decomposição. É uma lei. Mas o Senhor Jesus, Que tem o poder também, De recriar, Ele veio aqui, Para comprar de volta, A pintura, O ser humano. E para escrever de novo, A sua assinatura, Onde o inimigo havia pichado. E o removedor, Que ele usou, Que remove até pensamento, Foi o seu sangue. Quando lá na cruz do Calvário, João 19,30, Ele disse assim, Está consumado. Ele tinha comprado de volta, Você para Deus. Agora, Podia dizer de novo, É muito bom. É muito bom. Mas para que isso continue, Muito bom, Deus tem que fazer um processo, E esse processo, Envolve o trabalho, Do Senhor Jesus, Num lugar especial, Do Santuário Celestial. E em Apocalipse 16,17, Está dito, Que um dia desses, O trabalho do Senhor Jesus, Como sumo sacerdote, Terminará no lugar santíssimo, Do Santuário Celestial. E então, O Senhor Jesus, Vai assinar de novo. E a assinatura, Do Senhor Jesus, Será, Está feito. Assim como no princípio, Ele disse, É muito bom, Assinou, É muito bom. No calvário, Ele assinou, Está consumado, Estava consumado, A compra de volta, Para Deus. Agora, No Santuário, Ele diz assim, Está feito. A voz, Segundo Apocalipse, 16,17, Ela saiu do Santuário, Que fica do lado, Do trono de Deus. É a voz do Senhor Jesus. Um dia desses, O julgamento terminará, A fase, Primeira do julgamento, Que a gente chama de investigativa. E quando o Senhor Jesus pronunciar a frase, Está feita, Acabou. Quem estiver salvo, Será salvo para sempre. Estará salvo para sempre. Quem estiver perdido, Perdido para sempre. Não haverá uma outra oportunidade, A oportunidade é agora. Está pronto? Você está pronto para essa oportunidade? A oportunidade é agora. Bom, Mas aí, Ainda tem uma outra assinatura de Deus, Que está em Apocalipse 21, Verso 6, Depois do milênio, Quando tudo estiver recriado, O Senhor Jesus vai assinar outra vez, Assim como assinou lá no Éden. E Ele vai dizer assim, Agora, Tudo está feito. O que é que nós entendemos, Quando ouvimos alguém dizer assim, Agora tudo está feito. O que é que nós entendemos? O que é que nós entendemos? Entendemos que agora está acabado. Está correto? Quando o Senhor recriar, E fizer um novo céu e uma nova terra, E fizer você de novo, Agora não mais contendências para o pecado, Porque você será incorruptível. E eu serei incorruptível. E eu vou repetir, O Deus que tem o poder de criar, Tem também o poder de recriar. E o povo de Deus diz o que? Amém! Quando tudo aqui terminar, E Deus tiver feito tudo novo, Ele vai dizer assim, Agora tudo está feito. São as assinaturas de Deus em você, Que é muito bom. O diabo estragou, Jesus veio aqui, Comprou você de volta, No santuário Ele escreveu, Que você está salvo, E agora quando Ele fizer tudo novo, Ele diz assim, Tudo está pronto. Essas assinaturas são lindas. Mas existe uma outra assinatura, Que Deus quer fazer no seu coração agora. Por isso que Deus fala assim, Provérbios 23, 26, Dá-me, filho meu, o teu coração. Por que Deus quer o coração? O coração é um negócio feio para chuchu, gente. Já viram o coração? Quando a gente vê assim, Dá até um arrepio. Só que é romântico, né? Porque a gente não vai dizer assim, Eu te amo com todo o meu fígado. Você começou a namorar a Ellen, né? Você não falou isso, falou? Claro que não. Te amo com todo o meu coração. Então, se um camarada falar para você, Te amo com todo o meu fígado, Sai fora. Não dá. Mas é igual. É a mente. O cérebro. Também é um negócio feio. Deus pede o coração para quê? Será que Deus precisa de coração? Não. Deus pede o coração porque Ele quer assinar no nosso coração. Assinar no nosso coração. Ele pede para você tirar um pouquinho de lado o paletó. Ele quer assinar no seu coração. O que Deus quer assinar no seu coração? O que Deus quer assinar no meu coração? É o que está escrito em Jeremias 31, 33. Ele será o meu povo. E eu serei o seu Deus. A assinatura de Deus é Me pertence. Sabe o que vai acontecer com todos aqueles Que tiverem em seu coração A assinatura de Deus dizendo Me pertence. Vamos para a eternidade. Deus não vai deixar aqui um coração Onde está a sua assinatura dizendo É do meu povo. Eu sou o seu Deus. Está escrito no seu coração Que você pertence ao Senhor? Ou você pertence a Satanás? A quem você pertence? Gente Não é para brincar com esse negócio não. Eu me lembro quando trabalhei aqui Como vice-diretor E como diretor interno Alguns alunos começaram a brincar Com esse negócio de Satanás. Num quarto aí De um dormitório Que fica para aquele lado ali Os copos começaram a tremer. Alguns de vocês que são mais antigos Devem lembrar desse tempo aí. Deu uma confusão aqui, gente. Não mexe com esse negócio não. Mexe com Deus. Deixa Deus escrever no coração. Pertence ao Senhor. Hoje eu quero contar a história do cristiano. Aos 15 anos o cristiano Fez um pacto com o Satanás. Ele era fascinado Pelas coisas ocultas. E com apenas 15 anos de idade 15 anos Ele começou a ter contatos e conversas Com o Deus das trevas Que Ele é um Deus Adorado por muita gente Tem até a sua igreja E alguns que não vão à sua igreja Acabam adorando a Ele Porque gostam das coisas dEle E vivem fazendo e falando das coisas dEle Cristiano foi orientado pessoalmente por ele A construir um altar, um templo Construiu Passou sete dias trancado Nesse templo Sem comer, sem beber Fez um pacto de vida e de sangue com ele E ele prometeu Se você for fiel a mim Eu vou dar a você tudo o que você quiser E muito mais E uma frase que ele falou Lúcifer falou pra ele Pessoalmente Olha a frase E vê se tem identificação com alguma pessoa Que você conhece na televisão Pode ser coincidência Mas eu não sou muito de coincidência Eu creio em Deus Falou assim Quando o cara lá de cima vier aqui E levar os seus escolhidos embora Eu vou dominar esse planeta aqui Essa terra Eu vou governar Você vai governar comigo O cristiano Com um ano De trabalho Diretamente com Lúcifer Recebeu um título Que normalmente as pessoas Só recebem depois de 40 anos de trabalho De cá Entidades da Bahia Viam visitá-lo Se prostravam diante dele Adorando-o como sendo um filho direto de Satanás Porque as entidades Comunicavam com as pessoas Um dia Depois de ter tudo o que imaginou Um irmão seu Diretor do grupo É bom que os músicos saibam disso O poder da música E daquilo que a gente pode fazer com a música E eu dou graças a Deus Porque mesmo não sendo cantor Embora já tenha tentado E cantado E coral E partendo Meu negócio não é cantar Eu nunca fiz um solo na igreja E eu não faço de medo De ficar sozinho Mas eu estou cercado de músicos Cantores Competentíssimos Deus me deu a graça De trabalhar com o quarteto Arauz do Rei Quarteto Minas Com o compasso 4 As músicas que foram feitas Aqui pra nossa semana Eu tenho músicos lá no NASP 2 NASP 1 E eu digo Vou pregar tal assunto Pastor, o senhor pode dar Algumas informações sobre o sermão? Posso? E no dia do sermão Eles cantam uma música inédita Composta só pra aquele sermão Não é uma bênção de Deus? A música tem poder O Clóvis Diretor espiritual do Rá Convidou o irmão O Cristiano Pra ir fazer um trabalho Com o grupo Entregar flores pras mães Cantar pras mães Orar pras mães Ele foi Naquele dia Naquela madrugada Deus falou com ele E ele tomou a decisão É esse o Deus que eu quero Não é aquele Aquele que me dá tudo o que eu quero Mas não é aquilo que eu quero Quando ele tomou a decisão O inimigo apareceu e disse Se você me abandonar Eu vou destruir Aquilo que você mais ama E a primeira coisa Que o diabo fez Foi levar a mãe do Cristiano Pra UTI Onde ela passou várias semanas Ele começou a racionalizar E pensar Bom Se ele vai destruir Tudo o que eu amo É melhor que eu seja destruído Em lugar de tudo aquilo que eu amo E o Cristiano tomou uma decisão Não muito inteligente Mas tomou uma decisão Eu vou colocar aqui na minha vida E uma noite Resolveu Tomar Um montão de comprimidos E tomou Ingeriu Incoliu Apenas Noventa comprimidos Lexotan Valio Milenil Famili Tiazepam Dá pra matar um monte de gente Não é um só Foi pra praia Estacionou um carro Na meio da praia Começou a chorar Entrou em truicoma A noite veio Ele apagou Como tinha Em sua mente Aquela ideia De vida Após a morte Por volta De desta manhã Rebobrou a consciência Dentro de um calor Insuportável E pensou Já estou no inferno Alguns dos funcionários Do IPAMA O encontraram Viram que dentro do carro Estavam todas as caixas Dos medicamentos Que eu mencionei Pegaram ele Semi-morto O levaram Para um hospital Em Salvador Os médicos Fizeram Uma lavagem Estomacal Por um milagre De Deus Dos 90 Comprimentos 90 82 Estavam Intactos Não se deixou Deu Quando ele recobrou A consciência A primeira pessoa Que ele viu No hospital Foi o seu irmão Clóvis E o irmão Falou uma frase Que eu acho Que é determinante Para a vida De cada um De nós Aqui O mais fraco Dos filhos De Deus Quando segura Na mão Do Senhor Jesus É mais forte Do que Satanás Vou repetir Porque vocês Esqueceram Que as pessoas Estão nos acompanhando O mais fraco Dos filhos De Deus Quando segura Na mão De Jesus É mais forte Do que Satanás Amém No dia Que ele saiu Com o grupo Raros Ele viu Uma moça E ele foi encantado Com ela Deus deu a graça De depois Ele se casar Com aquela moça Duas filhas Bonitas Carolina E hoje E hoje é um Servo De Deus É mais ou menos Isso mesmo É mais ou menos Por aí Como é que você está hoje Graças a Deus Bem Firme No Senhor Que é o mais importante Apesar de que as lutas São diárias São constantes São 17 anos Que aconteceu Esse fato Desde então Sabemos que Essa luta Só vai terminar No dia que Cristo voltar Aqueles anos todos Que você Indicou ao serviço Direto de Satanás Que palavra Você usaria Para codificar Aqueles anos Foram perdidos Foram perdidos Na realidade Não foram vividos Porque só temos vida Quando estamos Do lado de Cristo O inimigo Apareceu para você Pessoalmente Ou alguma Entidade Vem lá Algum espírito Não Era pessoalmente Se materializava Para mim Em formas diversas E algumas até Semelhantes A ilustrações Feitas Pela irmã Animate Você poderia Por exemplo Talvez Alguma pessoa Queira saber Aqui Mas Como ele é Algumas vezes Ele aparecia Para mim Como um homem Alto Com a testa Bastante Alongada Com traços De que Já tinha sido Uma pessoa Muito bonita Porém Estava Enrugado Envelhecido Bom Hoje eu sei Que pelo pecado Como ele já foi um anjo Já foi muito bonito Então O pecado O caso Já não é isso Hoje eu tenho Essa consciência Mas na época Quando eu via Eu tinha essa sensação De que era Alguém que já foi Muito bonito E de repente Envelheceu Muito rápido Ele chamava você Por algum nome Por algum título Por alguma palavra E você também O chamava como Ele me chamava de filho E eu o chamava de pai E é verdade Que ele prometeu A você Que você O ajudaria A governar A terra Quando Jesus Aparecer E levar os seus Para a eternidade Era a principal Promessa Que ele me dizia Que ele tinha certeza De que um dia O cara lá de cima Como assim Ele chamava Iria voltar A essa terra Levar o seu povo E que essa terra Iria ser entregue A ele E eu Como seu filho Iria governar Ao lado dele Você No seu Templo Para não chamar De terreiro Ou coisa assim Você recebeu Gente importante Sim ou não? Sim Recebeu políticos? Sim Recebeu diretores Executivos De empresas multinacionais? Sim Recebeu artistas? Com certeza Cantores? Com certeza Eu sei as pessoas Muitas das pessoas Que ele me recebeu Mas eu não Vou declinar aqui E também Não é esse o objetivo Como é que você Se sente hoje Transformado Pela graça De Deus Sabe o que poderia dizer Recriado A imagem De Deus? Com certeza Recriado Sabemos que Isso é um processo Diário É um processo Contínuo Até a volta De Cristo Sabemos que Durante esse percurso Há tropeços Há quedas Mas um dia Lá no céu Iremos saber O porquê De tudo isso E o mais importante É termos a convicção De que um dia Iremos pro céu Que recado Que recado você daria Para essa juventude linda Que está aqui Está aí Para essa hermandade toda E também para o pessoal Que nos acompanha pela internet Sobre Ficar perto de Deus E dedicar tempo Para as coisas espirituais Qual é o recado Que você daria Deus Sempre em primeiro lugar Em nossas vidas Quando deixamos De ter Deus Ao lado Por mais que Achamos que somos Fortes Que estamos Preparados Para enfrentar A situação Que o mundo Nos coloca Mas sem Deus Nunca iremos Conseguir vencer Lembre-se sempre De que O homem É que abandona Deus Deus nunca Abandona o homem Hoje eu sei Que todas as vezes Que de joelhos Eu estava cultuando o inimigo Que todas as vezes Que eu caí Deus estava ali Do meu lado E o pé com a mão estendida Dizendo Vem filho Volta pra mim Fica aqui Um momento por favor Deus Que tem o poder De criar Tem também O poder De me criar Meu chamado hoje É pra Um pouquinho A gente Se você Está percebendo Que o inimigo Está destruindo você De alguma maneira Nem precisa Falar pra mim Qual é a maneira Mas você Quer hoje Dizer pra Deus Assim João Eu quero ser Recriado Ou recriada A tua imagem Eu vou contar Pra que você Venha aqui a frente Enquanto o maestro Quando eu estiver cantando Deus está aqui Essas coisas todas Existem Embora alguns Não acreditem Trabalhos Sacrifícios Inclusive Sacrifícios Humanos Existem Deus quer libertar você Das garras Desse inimigo Que só faz promessas Que não prestam A promessa de Deus É levar você Pra eternidade Viver pra sempre E com ele Você vai reinar Esse é Deus O Deus Que tem o poder De criar E o poder De recriar E se você Está precisando Agora Ser recriado A imagem De Deus Eu desafio você A sair Das trevas E ir aqui Pra frente Ir aqui Pra perto De Deus Mas pastor Eu estou aqui Longe Eu estou no Japão Na Europa Eu estou Acompanhando pela internet Aí onde você estiver Deus está aí também Ele pode recriar Você aí Toma uma decisão Aí onde você estiver E você que está aqui Na nave Da igreja Do NASP 3 O IASP Vem aqui Deus vai recriar Você Amém Que amor é esse Que do nada Me guia Socorro E o Espírito E assim Me fez viver Que amor é esse Que ao meu lado Sempre andou Por onde quer que eu fosse Ajudando-me a vencer Que amor é esse Que um dia me salvou No meio dos meus olhos Estendeu-me a sua mão Que amor é esse Que amor é esse Que esqueceu o mal que eu fiz Em toda minha vida E me deu o seu O amor que tudo pode É o amor de Deus Que amor é esse Que amor é esse Que transforma o coração Que dá sentido a vida Que redime o pecador Que amor é esse Que concede Que concede salvação Justificando o homem Que amor é esse 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 Que amor de Deus É esse Que amor é esse Que amor é esse E o inimigo falou Assim Ah é muito bom collections o único jeito que ele tem o único jeito que ele tem de ferir o coração de Deus é machucando você é destruindo você segura assim ó ó com força na mão de Deus segura na mão de Deus ele vai recriar você jovens queridos vocês são lindos a vida inteira pela frente segurem a mão de Deus que o grande objeto do grande conflito é o poder sobre a nossa mente é sobre nós não é sobre as coisas e só tem um jeito de escapar do poder do inimigo é segurando a mão do Senhor Jesus segure feche a sua mão assim como se você estivesse segurando a mão do Senhor Jesus e está amém Senhor estamos agora segurando nas tuas mãos recria por favor em nós a tua imagem sustenta-nos com a tua mão poderosa e na grande batalha do conflito da vida que a vitória seja do Senhor Jesus amém que ele seja o vencedor do nosso coração amém escreve no nosso coração agora com teu sangue pertence ao Senhor pertence ao Senhor e é muito bom muito em breve nós estaremos na eternidade sustenta-nos Senhor obrigado pela experiência do cristiano porque o Senhor o arrancou como um tição do fogo e hoje ele é um instrumento do teu serviço e ele é um testemunho do teu poder amém a sua esposa as filhas a ele e a todos nós moramos agradecidos em Cristo Jesus o Salvador e Senhor amém amém amém